Boa tarde, porque hoje é sábado e o NET é show. Hoje estamos com um programa maravilhoso, trazendo de bem com a vida, show. Celebration, bons momentos da Copa. Rafael Correia com o Entrevista Bárbara. E na Hora H, do jeito que você gosta. E bem com a vida, hoje traz Ana Maria Melo Santos. Simplesmente Aninha. Ela está numa temporada de comemorar 40 anos fazendo a beleza da cidade. Ela é show e vai dizer coisas maravilhosas tiradas do fundo do baú. Boa tarde, Ana Maria. Boa tarde, Ana Maria. Aninha chegou em Natal como? Há 40 anos atrás. O meu sonho era morar na capital mesmo. Então, a minha avó, ela tinha quatro filhos e então eu morava em Caicó, porque era filha do meu pai, tia Alice que morava em Natal, e tinha suas duas tias que moravam em Recife. E ela tinha muitos parentes que moravam em Campina Grande. Então, eu já conhecia todas as capitais. Quando eu cheguei em Natal, aí eu disse, é aqui que eu quero ficar. Quem foi tia Alice? Olha, eu acho que é difícil realmente a gente sintetizar quem foi Alice Veras, minha tia. Ela foi uma mulher sem limites, que ela podia tudo, ela foi atemporal, ela era uma mulher inteligentíssima, e que ela tenha o dom, o poder de realmente ser uma mãezona para todas as pessoas que viveram junto dela. E tia Alice, ela costurava para as grandes figuras da cidade. O que é que lhe lembra tanto, de quem você lembra tanto nessa sua vida junto com tia Alice, as clientes de tia Alice? Olha, eu acho que era assim, eu acho que tia Alice também fazia magia com esse seu poder. Eu lembro muito de Márcia Carrilho, que ela chegava, teve três horas, quatro horas da tarde, com o tecido aí fazia, liçoca querida, quero para as oito, eu só quero assim. E tia Alice entregava o vestido para as oito. Ela estava na efevescência, na adolescência, namorava, então não se tinha as facilidades de se comprar roupa em boutique. Então, para mim, aquilo era mágico, como era mágico. Franca, uma cliente italiana que ela tinha esquérrima maravilhosa, aparecia a Gina Lollobris, uma atriz de televisão, e a mãe dela trazia da Itália, que ela morava na Itália, trazia uma mala, mas vocês sabem o que era uma mala mágica para mim, que tinha chegado de Caicó, adolescente, meus 18 anos, com aqueles vestidos os mais lindos. Então, tia Alice dava prova naqueles vestidos todos, mais tecidos que ela trazia, com os design, para tia Alice fazer. E a Franca ficava lá com a mãe dela, e eu achava bárbaro, porque a Franca era muito independente, mas ela tinha uma obediência linda, porque ela fazia tudo o que a mãe dela queria, aí depois ela fazia assim, liçoca, faça, faça, faça liçoca, só para a mamãe dar. E muitos vestidos, ela não ficava, ela até dava para mim, para Zuzô, para outras pessoas, porque naquela época a gente tinha síndrome de magreza, e realmente nós éramos muito mais gordas do que as meninas hoje. Ô Aninha, e como foi começar essa sua carreira de cabeleireira, de mundo de moda, e de realmente transformar a mulher natalense? Olha, eu comecei muito tímida, eu entrava calada e saía muda, porque tinha essas mulheres para mim... Não acredito que você entrava calada e saía muda. Completamente, né? Quando eu falo que eu era tímida, ninguém acredita. Mas o privilégio que eu tive de morar com a Tia Alice, ela fazia, minha filha vem aqui, mexe aqui no cabelinho, então ela, a Tia Alice, já era um personal, então ela já via cliente daquele jeito. E eu realmente sabia pentear mesmo, não posso negar, a minha vida toda está aí. Tem pessoas que sabem que eu comecei a pentear mesmo nos 15 anos, que até na época eu achava cafunérbio, quando as clientes falavam para a minha mãe, Guilhermin, a sua filha tem o dom Eu não achava aquilo cafuné Mas eu vejo que hoje realmente é a querida, linda, maravilhosa vocação E o primeiro salão? Olha, o primeiro salão foi tudo assim improvisado Porque de verdade eu costumo dizer que eu já fiz o meu MBA O meu pós-graduação, pós-tese, pós-tudo Com tia Alice Quer dizer, combatendo a minha timidez Fazendo essa coisa sem ter obrigação de fazer Mas foi o meu grande aprendizado Aí aconteceu que eu trabalhava no banco Porque eu vim para Natal para me formar E eu queria ser doutora, eu queria ser economista Ou administradora Então eu me apaixonei Eu e meu marido, nós nos apaixonamos assim Fulminantes, casamos muito rápido, tudo improvisado Porque naquela época era chique fugir E então, quando eu casei, eu fui despedida do banco Eu trabalhava no Banco Nacional do Norte Imagina, eu já estava toda me programando para ser administradora Até já estava na experiência do banco Aí, resultado Pô, naquela época o banco demitia você Eu fiquei desempregada, mais casada Felicíssima em lua de mel Então aconteceu o primeiro curso de cabeleireiro Como eu já tinha esta clientela de tia Alice Que já me amava para os grandes dias de festa Daí, meu sucesso até hoje Porque pentear era o chique daquela época E ainda é o grande talento no cabeleireiro Que sabe pentear Sabe deixar uma mulher fecha, linda e sofisticada Aí, eu tive que botar o primeiro salão Tia Alice, de novo, na minha vida Viu o primeiro curso Porque como ela jogava, ela jogava com uma amiga dela Que trabalhava no Senar Que disse, Alice, vai ter um curso de cabeleireiro no Senar Porque você não bota a sua sobrinha E aí, foi todo mundo e começou com esse meu curso Aninha, você até hoje continua participando dos cursos Agora mesmo você recebeu um Você é uma das 100 no Brasil Que vai a convite da L'Oreal Esse que é o grande desafio Porque verdadeiramente você não fica pronto nunca Porque na velocidade da modernidade que nós vivemos hoje O novo é quem move o mundo Então, na verdade, esse convite eu fui escolhida Realmente pela minha performance em coloração A L'Oreal está trazendo em primeiríssima mão para o Brasil Para os seus melhores clientes Por isso esse convite Então, eu na verdade já fui apresentada em Paris Mas eu só fui apresentada Saber dessa novidade E agora eu vou meter a mão na massa Eu vou conhecer tecnicamente O poder do produto para usar O manuseio técnico A sua equipe Você tem pessoas já com muitos anos Que trabalham com você Uma grande maioria E também tem gente muito nova, né? É porque é o fluxo mesmo É o fluxo O funcionário é transferido Vai embora Hoje nós temos muitos cabeleireiros que vão para São Paulo Porque, tipo assim Já aprendi tudo em Natal Quero algo mais Então, você vai perdendo esse funcionário Mas, na verdade, você está formando Isso que é o que me apaixona Então, eu vou chegar em São Paulo Tem um Rosman Que me leva no seu melhor salão E me atende com todo carinho Então, isso é muito gostoso E também tem muitas meninas Que são casadas E se transferem Os maridos se transferem A mulher ainda tem que acompanhar o marido Essa é uma verdade absoluta E como eu tenho uma menina Que a mãe pediu para eu Ela fica de brincadeira Tipo assim Aqui é a faculdade E ela realmente com 19 anos Eu acho que ela está pronta Como eu me vi na idade dela Eu sabia preenchear E ela foi agora para São Paulo Para fazer curso Porque eu acho que ela tem que ser Trabalhar com editor Editorial de modas Para revistas Que ela tem um talento lindo Que é a Parola Além de linda que ela é Ô Aninha Das suas raízes seridoenses O que você mais conserva hoje? Olha, eu acho que o espírito religioso Essa coisa de ajudar mesmo De gostar do próximo De escutar De saber poder ajudar dentro de uma necessidade E eu adoro família, realmente Apesar de ser uma pessoa muito ocupada Trabalho demais Mas eu amo ser uma das herdeiras Das coisas da minha avó Da casa dos meus pais Eu gosto dos móveis Da porcelana Enfim Da história Da antiguidade Que hoje é fecho Se comprar em brechô Não é verdade? Mas hoje eu tenho muita coisa Que eu amo Que realmente tem uma coisa fraterna Que eu sei que faz parte de mim mesma Aninha, e seus filhos seguem a sua carreira Sua profissão? Eles são talentosos São lindos E eles sabem que eu construí uma empresa Para eles Então eu tenho um contador E tenho uma administradora Então eles cuidam muito de mim E olhando agora essa pergunta Eu vejo que como é bom a gente ser sempre protegida Porque eu sou artista Eu sou um desisteiro Na arte de cuidar de dinheiro E o nosso querido Boré? Ah, o nosso querido Boré Ele é o nosso pêndulo Que fica guiando Vigiando Olhando Dando bons conselhos Olha, é no salão de Aninha Que eu sou produzida Para o Ilnetia Show Mas eu gostaria de saber Aninha, o que é estar de bem com a vida? A principal coisa É estar bem com você mesmo Elegir as coisas que te dão prazer E a segunda coisa Mais importante É estar junto de pessoas Que te dão prazer Que tenham essa autoestima Você, pra mim É um modelo De estar bem com a vida Porque realmente você é show Adoro esse seu programa Eu acho que foi O marketing que tem a sua cara E as coisas Têm que se parecer com a gente Por isso que Aninha é show! E aí Obrigado.